Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, tô passando aqui rapidinho pra desejar a todo mundo, a todos vocês, o feliz ano novo, tá bom? Que o ano comece com muita alegria, muita paz, harmonia, felicidade, prosperidade, tá bom? Que 2024 venha com muita força, com muito sucesso na sua vida, tá bom? É isso aí!